Opa! Abre a porta! Ninguém responde! Ei, já, como é que é, mano? Estão, Caetano, estás vindo por aqui? Estás aqui? Estás lá dentro? Vai fora os dois, caralho! Que essa merda aí? Foda-se na minha casa não, caralho! Essa merda aí é por fazer-me lá para a rua! E para já passa daqui, agarra nas tuas merdas e põe-te a andar daqui para fora. Puta de merda! Que essa merda aí? Foda-se! Agora vais tentar levar com esses filmes na própria casa, meu! Olha só o teu sistema! Puta de merda! Foda-se ao caralho! E nem voltes a me telefonar que eu nem sequer quero saber de ti, man! Morra! O meu pensamento brilha, o tempo apaga Nossa memória, o coração já congelou na vida Não há trajetória, a história, que reza a noia, noia Da minha joia, joia, sem paranoia, noia Até há boia, andamento, com certeza que ela Deixou assim, antes era um bom dilema Hoje já não tem fim, foi assim que me perdi Neste jogo de cintura, baby, sonho de mulher Que me leva a louco! Olha-me essa dama, vive pela grana Ela tem a fama, ama de programa É fim da semana, quero a Liliana Olha só o tipo de mulher que eu me apaixonei Olha-me essa dama, vive pela grana Ela tem a fama, ama de programa É fim da semana, quero a Liliana Olha só o tipo de mulher que eu me apaixonei Sexta-feira à noite, drama tipo Tô boda cansado Dá-me um beijinho na face Diz que não espera Acordado, muita diversão Aguenta a noite inteira Começa a girar a quinta e só para na quarta-feira Essa por cima enganou e acampou na minha tenda Mas se Deus não existia Não me dava essa prenda Não achava que liberte a pressão do sofredor Ela vendia o calor e eu comprava o seu amor Olha-me essa dama, vive pela grana Ela tem a fama, ama de programa É fim da semana, quero a Liliana Olha só o tipo de mulher que eu me apaixonei Olha-me essa dama, vive pela grana Ela tem a fama, ama de programa É fim da semana, quero a Liliana Olha só o tipo de mulher que eu me apaixonei Na canção vão em linhas que na vida não são nada Na razão fico com milhas de uma vida bem passada Velho sacrifício transforma o meu ser Penso num futuro breve, sem ela não vou viver No outono se passeia se doziu-me num inverno Por momentos acredito que esse grande amor é eterno num inverno Preparado neste lado que escolhi A sentença foi presente no dia que a conheci Já esqueci autoestima e estou preso tipo tipo réu Enfrentei o tribunal que me embarcou para o céu Lágrimas secaram, sangue e suor mas eu não me arrependo Já entrei em guerra com o exército dela e eu defendo É a ela que me rendo e aos poucos vou morrendo Para não ser solitário é a ela que me prendo Só provar desse veneno, dessa flor venenosa Como o comandante disse Essa gaja é perigosa, corajosa Quanto basta para me fazer feliz Ela é o meu comboio e eu sou tipo o seu carriz Quero ser o seu juiz para quando ela quiser Até já dei a minha vida Não sei mais o que ela quer Que ela olhar me paralisa Leva tudo o que eu tiver E se ninguém a precisa Como possa merecer Até ao dia que marar E ela herdar o meu negócio Tanto tempo eu nem sabia Ela andava como sócia Eu amo essa dama Vivo pela grana Ela tem a fama Ama de programa É fim da semana Quero a Liliana Olha só o tipo de mulher que eu me apaixonei